E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou ensinar vocês a ganhar esse óculos, esse óculos você ganha nesse mapa aqui, link do mapa tá na descrição Inclusive esse mapa já teve vários itens gratuitos né, porque é de um evento oficial Aqui no mapa galera, a missão pra ganhar o item, você tem que completar a caça ao tesouro, tá bom pessoal? 7 dias seguidos, você não pode perder, tá bom? E também pessoal, não dá pra saber se é um limited UGC, porque aqui fala, seja um dos primeiros a completar a caça por 7 dias seguidos para ganhar um par de óculos Então pessoal, não dá pra saber se é um limited U, né pessoal? E se for, não dá pra saber quantas quantidades de cópias vai ter Mas é um mapa né galera, de evento oficial, né pessoal? Onde teve vários itens gratuitos, tá bom? Agora se é um limited U ou não pessoal, não dá pra saber, tá bom? Mas eu vou gravar aqui e ensinar como tá ganhando o item Pessoal, a caça ao tesouro que você tem que fazer todos os dias, é essa aqui ó, das letras Então pra você fazer ela, você tem que vir no portal, pra você teleportar lá pra cima, tá bom? Então você vem nesse portal aqui, e aí as letras ficam dentro dessa casa As letras, é, ela aparece aleatoriamente, tá bom? Então você tem que procurar pessoal Porque pode ser que o mesmo do meu não vai ser o mesmo do seu, tá bom pessoal? Então você tem que encontrar aqui as letras, tá bom? Então é só você ir em cada parte né pessoal aí, da casa, encontrar as letras né pessoal? São umas letras rosas né pessoal, como vocês podem ver ó Aqui tem uma, vou coletar né pessoal, e vai marcar aqui ó, como vocês podem ver, tá bom? Então aí você vai na próxima né galera, parte, e fica olhando o pessoal aí, tá bom? Então vamos ver se tem aqui, nessa parte aqui tem uma, como vocês podem ver né pessoal? Vou subir por aqui, vou ver se tem alguma aqui em cima né pessoal? Deixa eu ver, ó tem mais uma aqui, vou pegar, vou vir nessa outra parte Ó lá fora tem um né galera? É, aparentemente pessoal aí, eu tava vendo aqui né pessoal? É, o dia 1 né pessoal? Aparentemente é sempre o mesmo né pessoal? Acho que é com o dia né galera, que muda né galera, a localização Porque eu já fiz essa missão aqui pessoal, em outra conta E aparentemente né galera, as letras estão aparecendo no mesmo né pessoal? Então aparentemente as letras vão mudando conforme os dias vão passando, tá bom pessoal? Então no dia que eu tô gravando, as letras ainda estão no mesmo lugar Mas se você tinha vindo aqui em outro dia né pessoal? As letras pode né, ser que esteja em outro lugar Como vocês podem ver, peguei várias letras aí ó, tem mais uma aqui né? E agora né galera, só tem a última né pessoal, que é, seria essa daqui ó Vamos pegar isso aqui né galera? E quando você pegar todas as letras né pessoal aí, você vai completar né galera O dia número 1, como vocês podem ver aqui E aí né galera, você vai poder fazer a missão novamente né pessoal? Depois de 20 horas Então depois de 20 horas, quando você completar a missão Você volta aqui pra fazer né galera aí, o dia 2 Aí você pode ver que você completou o dia 1 Aí agora você tem que vir no segundo dia E por aí vai né pessoal, até o dia 7 né pessoal aí E aí quando você completar o dia 7, você vai ganhar a conquista E vai ganhar esse item aqui E repetindo pessoal, se for o Limited o GC Vai ter uma quantidade de cópias definido pra ganhar Mas se não for, todo mundo vai poder tá ganhando aí Tá bom? Mas não perde pessoal, faz os dias seguidos aí Tá bom? Então é isso